Nesse experimento a gente vai criar o jogador perfeito em 3 jogos de futebol, o FIFA 20, o PES 2020 e o Fútbol Manager 2020. E vamos ver qual desses 3 jogos é o mais realista considerando que o cara vai ser um super humano, um super jogador. Então nós vamos começar aqui no FIFA galera, na aba personalizar tem aqui criar jogador. E eu vou começar já na criação de um jogador masculino aqui, que vai ser o mais brabo ou brabíssimo né. Deixa eu escolher esse cara aqui, parece legal. O nome dele vai ser Obina, sobrenome Obino. Obina, Obino, me lembra o Minamino né, do Liverpool. Vamos lá pessoal, acho que pra ser o melhor do mundo o cara não pode nem ser tão alto, nem ser tão baixinho né. Então eu vou deixar ele aqui com 1,85m mais ou menos, na altura de um atacante mais ou menos alto. E uns 85kg né, pra ficar fácil, 1,85m, 85kg. Aí eu acho que os melhores do mundo sempre são os jogadores que jogam no ataque né, com raras exceções aí do Yashin que ganhou a bola de ouro, que era um goleiro. O Fábio Carnavalho que era zagueiro. Então eu vou fazer com que esse cara seja um centro avante, ele vai ter a perna direita ali, tranquilo. E nas qualidades aqui começa né pessoal. Vamos aí, vai Barrinha, mais rápido Barrinha. Então podemos ver que os atributos de ataque dele são todo 99, defesa também, habilidade, força, movimentação, mentalidade e até goleiro né. Aí tô fazendo umas alterações aqui pra tentar deixar o cara o mais bonito possível. Então veja aí que o estilo dele ficou, pô ficou irado né, o Obina aqui tá sinistro mano. Ó, vai usar uma chuteira de ouro aqui porque ele é o cara mesmo. Então ficou assim ó, eu não sei vocês cara, mas eu acho que o Obina aqui, rapaz ficou com o nome, o nome não, o estilo e o nome né. Maravilhoso, o melhor jogador de toda a história. Só tem um problema galera, eu quero deixar ele num time que eu acho que pode ser o que mais dê chance de ele fazer a maior quantidade de gols possível. E eu acho que esse time é o PSG, por quê? Porque é um time absurdamente forte numa liga razoavelmente fraca né. Então botei ele no PSG e estamos aqui, Obina acaba de nascer. E agora chegou a hora de testar o grandíssimo Obina. O que ele consegue fazer em uma temporada jogando no Paris? Eu vou começar um novo modo carreira no FIFA 20, pegando o Paris Saint-Germain. E já estou aqui cara, só que a questão é o seguinte né, eu tenho que garantir com 100% de certeza. Primeiro que ele está aqui né, cadê o Obina? Não tem a fotinho, mas tá ali galera. Olha o estilo da criança, meu pai do céu, 99 de overall, maravilha. E eu tenho que garantir com 100% de certeza que ele vai jogar de titular sempre né. Então o Icardi pode rescindir o empréstimo dele, volta lá para a Inter de Milão, falou. E o restante dos jogadores aqui de ataque eu vou ter que vender todos. Então o Cavani está sendo despachado para o Chelsea. O show pro Motim vai para o Atlético de Bilbao. E os outros dois fica mais fácil se eu simplesmente rescindir o contrato né. Rescindir com o Mbappé? Sim, por que não? Rescindir com o Cali Moendo? Claro, também. Então mudei a formação do Paris para que só tenha um atacante né, apenas o Obina da Massa. Aqui vocês podem ver que ele está com tudo quase no máximo. O que não está no máximo, eu botei no máximo. E o jogo fez alguma modificação ali, não sei se por que ele ser atacante. O jogo automaticamente abaixa coisas ali defensivas, sei lá o que que deu, beleza? Ah, ele também tem todas as características possíveis aqui, inclusive de liderança. Então por que não né? Obviamente já dar aqui a capitania para o grandíssimo Obina. E agora vamos simular até o final da temporada e ver o que que esse mestre, esse craque consegue fazer. Então chegamos no final da temporada galera e olha só o que o efeito Obina no PSG. Foi campeão invicto, só empatou dois jogos, o resto tudo vitórias. Melhor ataque com 111 gols, melhor defesa, marcou 110 pontos. Absurdo. PSG também acabou campeão da Copa da Liga Francesa. E na Champions League aqui foi longe eu acho né? Deixa eu ver, cadê eles? Passaram da Juventus, passaram do Tottenham e caíram para o Barcelona. Então o Obina não conseguiu ser campeão da Champions, mas ele foi artilheiro da Copa da Liga com 7 gols. Ficou em terceiro na Champions com 9 gols. Foi artilheiro da Liga 1 com 37 gols, 14 a mais que o segundo colocado, quase um gol por partida. E ainda na Copa da França fez 5 gols empatado com o Di Maria como artilheiro. Então eu diria que foi uma temporada top né? Aliás na Copa da França ele está na final aqui contra o Breast. E quero até ver se ele não marca gol nessa final aqui. Provavelmente vai marcar né? Certeza, 3 a 0 com... Tá lá, Gol do Bina! Então ele fez 63 jogos com 60 gols e 15 assistências. Mano, é uma temporada brutal. Eu esperava mais de um cara de 99 de over. Talvez, talvez. Mas o que ele fez é nível Messi em uma boa temporada né? Mano, eu estou bolado como ele ficou da hora. Eu tentei fazer um cara feio mano. Acabei fazendo o cara com a cara mais da hora de todos os tempos velho. Um estilo supremo né? Agora só falta a gente saber cara. O Bina vai levar a bola de ouro ou não? Acho que ele vai estar disputando né? Vai ou não vai? O Bina junto com o Neymar, Cristiano Ronaldo e Hazard. Mano, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Anunciado o melhor jogador do ano e é ele. O Bina! Rapaz, que da hora que ficou. Bom, na minha opinião o FIFA acertou. Fez um negócio bem realista né? O melhor jogador do mundo ganhando a bola de ouro. E também fazendo uma quantidade muito boa de gols. 60 com 15 assistências aqui, não foi isso? Ah, é que eu já estou em outra temporada né? Não dá para ver mais. Mas acho que eram 15 assistências. Mas tipo, sem ser absurdo né? Seria absurdo se ele fizesse sei lá, 99 gols. 200 gols. Acho que ficou, ficou massa cara. A história do Bina aqui até dá vontade de salvar esse jogador e usar ele em algum outro vídeo. E agora chegou o momento de a gente criar um jogador perfeito no Football Manager galera. E como é que a gente vai fazer isso né? Primeiro a gente vem aqui começar uma carreira. Para ser justo com todos, a gente também vai começar no PSG. E eu já assumi o comando do time aqui né? O Paris Saint-Germain contratou o Silveira né? Que é o meu sobrenome aí. Estou apresentando o clube. Muito bem, muito bem. Mas o mais importante é o seguinte cara. Quem que vai ser o jogador que vai entrar na máquina transformadora de jogadores para virar aí o novo craque melhor do mundo? Deixa eu tentar pegar algum camaradinha que tenha face. Esse Xavi Simons aqui, aquele ex-Barcelona né? Não, ele não. Ele é muito conhecido. Esse camaradinha aqui ó. Timothée Pembele. De repente o Timothée Pembele virou o craque. É assim ó. Como eles fazem lá na França né? Lobiné. Craque Lobiné. Começou a ficar com todos os atributos no máximo. Que aqui no Football Manager é 20. Tudo 20. Botei a reputação dele no máximo também. Como se ele fosse o jogador mais famoso de todos os tempos. E assim como no FIFA o Lobiné vai ter 1,85m e 85kg. Beleza? Vamos ser justos com todo mundo. Então ele é só atacante e chuta bem com as duas pernas sem problemas. Ele vai ter todas as características aqui possíveis né? De cara mais bonzão do universo. Na real nem todas. Porque aqui no FM tem muita coisa que é ruim. Ou assim muda a característica do jogador né? Mas beleza. O cara já tá sinistrão ali. Dá pra botar aqui que ele me tem como uma pessoa favorita. E que a razão disso é que eu sou pai dele. Ai meu Deus do céu. Também vou botar aqui obviamente que ele é fãzaço do Paris Saint-Germain. Ele não só joga no clube. Ele é tipo maluco pelo PSG. Bom pessoal. Deixei ele tudo no máximo. Então vocês podem ver as capacidades dele aqui atual. E potencial. Tudo com 5 estrelas. Todos os atributos no 20. Todas as melhores coisas. Botei até que ele já tem 200 jogos pela seleção. E 200 gols. Só pra sei lá. Talvez aumentar a reputação mundial do cara né? Então já parei a edição. Beleza. E agora eu estou pronto. Olha só esse maluco aqui irmão. É louco que dá pra comparar com outros jogadores né? Vamos só por exemplo comparar com o Mbappé mano. Olha. Vocês estão vendo o gráfico né? O gráfico dele é todo no máximo. E o do Mbappé ali é tipo. Parece um jogador ruim comparado com esse maluco aqui. Vamos comparar o Obiné com o Neymar. Coitado o Neymar. Leva um couro. Então pessoal. O Obiné já está aqui no time principal. Beleza. E os outros atacantes foram dispensados aí mano. Vocês podem ver que por exemplo. O Mbappé mandei para o Real Madrid. O Icardi mandei de volta para a Inter. Cavani foi para o Chelsea. E o Choupo Motin está sem clube mesmo. Então pessoal. O time para a temporada está montado aqui né? Vocês podem ver que é praticamente a mesma coisa que a gente montou lá no FIFA. Só que aqui no Futebol Manager com o grandíssimo, grandioso Obiné de atacante. Só falta uma coisa. Quem é que bate as faltas diretas nesse bagulho aqui meu irmão? Obviamente que é o Obiné. E quem é que bate também? Eu te pergunto. Os pênaltis. Ah só tem um cara para função velho. Acho que vocês sabem que é também. O Obiné sai daqui Neymar. Cara o jogo por algum motivo igual o FIFA né? Tem algum mecanismo de controle cara. Que eles abaixaram automaticamente alguns dos atributos para 16 em vez de 20 como eu tinha colocado. Mesma coisa que tem lá no FIFA né? Não sei como que acontece isso. Mas enfim. Isso aqui é uma coisa que no FM gera treta né? No FIFA não tem problema nenhum. Mas aqui gera treta. Mas eu vou ter que mudar mesmo assim. Quem que é o novo capitão? É ele. Obiné. Aí dá treta no vestiário. Dá problemão e tal. Mas eu não estou nem aí. Então craquê Lobiné está pronto para a temporada. Vamos simular e ver o que dá. Então chegamos aqui pessoal no final da temporada. E eu quero ver como é que o PSG se saiu. E como é que o Obiné desempenhou aí. Aqui na Liga 1 o PSG foi campeão. Mas olha a comparação com o FIFA. Lá tinham sido 36 vitórias e 2 empates e 0 derrotas. Aqui o PSG perdeu 5 vezes. O ataque não foi tão brutal assim. Marcou só entre aspas 76 gols e tomou 28. Então se eu acho que foi mais realista. Acho. Acho que foi mais realista. O artilheiro do bagulho galera foi o Obiné. Com 31 gols. Então ele continua que foi o artilheiro né. Mas incrivelmente ele ficou só empatado em quinto. Como o jogador que mais recebeu prêmios de melhor em campo cara. E também não foi o jogador que teve a maior classificação média. Um cara chamado Madi Abeide. Esse maluco aqui ó. Um argelino do Nantes. Foi o melhor jogador do campeonato francês. E o Obiné ficou um pouco atrás. Que isso cara. Beleza. Então na Copa da França galera. Que também é uma competição que é sempre esperado que o PSG ganhe né. Eles chegaram na final e ganharam. E a final teve gol do Obiné. Teve gol do Obiné. Decisivo na prorrogação hein. Que homem cara. Que homem. Incrivelmente na Copa da Liga Francesa. O PSG foi eliminado nas quartas de final né. O campeão acabou sendo ali o Saint Etienne. E o Obiné. Sequer ficou entre os melhores marcadores né galera. E o PSG com o Obiné. Foi o terceiro colocado na fase de grupos da Champions League. O que significa que eles caíram pra Europa Liga não acredito. Eles entraram aqui na fase de 16 avos de final. Eliminando o Besitskas. Depois Besitskas. Depois eles eliminaram o Copenhagen ali. Nas quartas eliminaram o Alásio. Nas semifinais eliminaram o Rangers da Escócia. E na final então o PSG ganhou. Ah não ganhou cara. Tomou de 4 a 1 do Porto na final hein. E teve gol do Obiné também na final. Mas o craque não joga sozinho né. Será que ele foi o artilheiro desse bagulho pelo menos. Não. Ele fez 8 gols na Europa League. Ficou ali só em quinto lugar. Caramba Obiné. Então galera o Obiné acabou a temporada com 50 gols né. Foi o artilheiro do PSG com quase 4 vezes mais gols que. Ou 3 vezes e pouco mais gols que o Neymar. 8 assistências apenas né. Bastante pouco aí pro nosso craque. Que era pra ser o melhor do mundo. Foi quem mais jogou pelo time né. Só tinha ali atacante. E na classificação média. Ele também foi o melhor jogador do PSG na temporada. Detalhe que na seleção francesa aqui. Ele é o centro avante né. Craque Lobiné. Então bom galera. Eu fiquei um pouco decepcionado. Pra ser sincero. Eu vou simular até a bola de ouro. Pra ver se ele ganha. Mas acho que com esses números aí. Ele não vai ganhar não. Então pessoal. Isso aqui é a bola de ouro. Mas do ano de 2019. Em que o craque Lobiné. Ganhou. Jogou apenas metade da temporada. Beleza. Ele ficou em segundo lugar. Cristiano em primeiro. Agora em 2020. Preparem-se. Para o choque. O choque. Chegou. Álvaro Morata. Ganhou FIFA. Bola de ouro. E o craque Lobiné. Ficou em segundo novamente. Mesmo tendo aí muito mais gols. Muito mais jogos. Muito mais assistências. Eu não sei exatamente qual que é o critério. Mas ele ficou em segundo. Lamentavelmente. Então em geral minha gente. Eu diria que o FIFA foi um pouquinho mais realista. Beleza. Com a questão da bola de ouro. Certamente. E eu também fiquei um pouco chocado aqui. Que o cara não foi nem o melhor do ano. Na Ligue 1 né. Ele perdeu lá para um cara do Saint-Etienne. E agora chegou a vez do grandioso PES 2020. Vamos criar um jogador aqui galera. Vamos né. Vamos criar então. Qual que vai ser o nome desse rapazão. Eu vos pergunto. É claro que o nome dele vai ser Adio Lobinaco. Claro. Obviamente né. Todo mundo já esperava isso. Ele vem da Argélia tá pessoal. E a posição dele é centro avante né. Assim como os outros. E aqui. Ah. Aqui vocês estão ligados já né. Vocês estão ligados como é que funciona. Bom. Tá aqui né. O cara tá com tudo no máximo. Tudo 99. E o Lobinaco naturalmente sabe fazer pedalada simples. Toque duplo. Elástico. Ah. Só pode 10 mano. Pô. Fala sério. Então. Não. Tem que botar umas paradas sem chute de longe. Dá para fazer mais gol de longe. E estilo de jogo dele é artilheiro. Só isso. Tem que botar mais? Não. Só um. A um é artilheiro e pronto. E chegou um momento extremamente divertido. Porque o PES. Melhor que o Football Manager aliás. Muito melhor. Porque o Football Manager não existe isso né. Só tem as fotinhos. E muito melhor que o FIFA também. É aqui o poder de personalização do jogador mano. Então se liga. Dá para ir deixando o cara assim ó. Bonito demais né galera. Já vai vendo aí como. Ó. Já vai. Já tá ficando uma beleza. Tá. O PES acertou nisso velho. É muito bom de personalizar aqui. Olha. Quem ousar falar mal do Lobinaco aqui cara. Sinceramente não tem bom gosto não velho. O cara está uma belezinha. E aquela coisa galera. 1 metro e 85. 85 quilos. Beleza. Olha aí cara. Olha. Olha. Olha aí Lobinaco. Ele também obviamente merece uma chuteira de crack né. Essa azul aqui bem charmosa velho. Combina com o cabelo dele. Cara. Eu não tinha essa noção de que no PES na Master League. No modo carreira normal. Passava de 99. O overall do jogador. Ele virou um atacante 109 de overall. Que que é isso minha gente. Então. A de o Lobinaco está indo para o PSG. Sim. E aparece ele com a camisa do PSG. Cadê? Mano. Aí sim. Aí eu vi vantagem. Então já cheguei aqui no Paris Saint-Germain pessoal. E o plano de jogo já tá mais ou menos do jeito que eu quero né. A única coisa que eu tenho que fazer aqui. Obviamente é botar o Adiou Lobinaco lá na frente. Pronto. Titular absoluto né. E vamos vender os outros atacantes do elenco. Então o Choupo Motinho está dispensado. É simples assim. Será que tem limite de dispensas igual no FIFA não? O Kahnembape está dispensado. Já foi. Tranquilo. Muito de boa né. Vamos aí. Icardi. Falou meu camarada. Tranquilo. Só faltou o Cavani. Não acredito que vai ser tão fácil assim. Beleza então. Então só tem o Lobinaco de atacante agora galera. Ele vai ter que jogar. Então pessoal. O Lobinaco já pega a capitania né. Obviamente. Cobra as faltas. E também. Cobra os pênaltis. Claro. Então partiu simular a temporada. E ver o que esse craque consegue fazer. Meu Deus. Eu simulei dois jogos. Ele já ganhou o prêmio de melhor jogador da Europa. Ou seja. No PES. É puramente pelo overall cara. Nada mais importa. Porque ele jogou dois jogos. Só. Acabou. Tá ligado. A temporada acabou de começar. Que loucura foi essa irmão. Olha aí. Tá dando entrevista agora. O que que tá dando entrevista aí meu parceiro. Eu não sei qual é o motivo. Eu não sei qual é o motivo. Bom. O melhor do mundo. Ele não ganhou. Ainda né. Ganhou o Cristiano. Então chegamos ao final da temporada galera. Isso aqui é a seleção da Ligue 1. Do campeonato francês. Obviamente o Lobinaco está lá como. Um dos melhores atacantes. E a gente venceu a Ligue 1 aqui. Tá ligado. Com 5 derrotas. 4 empates. 29 vitórias. Uma quantidade de gols feitos bem baixa né. 66 cara. Lá no FIFA tinha sido mais de 100 né. E 25 gols sofridos. Quero ver se ele foi artilheiro. Adiou. Lobinaco. 34 gols. Artilheiro aqui da Ligue 1. Parecido com o que aconteceu no FIFA também né. Será que ele foi bem nas assistências? Ah. Ficou ali com 10 né. Tá bom. Tá bom. Ele ganhou o título de melhor jogador da temporada também. E na Copa da Liga pessoal. A gente caiu aqui nas... Que que é aquilo ali? É. Quartas de final né. Para o Saint Etienne. Já na Champions League vocês podem ver que a gente ficou em segundo aqui no grupo né. Acho que ele não meteu tanto gol assim fora da Ligue 1 não. E aqui nas oitavas a gente passou pelo Barcelona. Muito bom. Nas quartas de final pelo Manchester City. É. Passamos né. Passamos. E nas semifinais passamos contra o... Não. Não. O Liverpool ganhou. 4 a 2. Então a final é Liverpool e Arsenal. Lamentável. Será que ele foi um artilheiro? Pelo menos ele ganhou a artilharia da competição com 10 gols marcados. Isso aí tá bem realista. O que não tá realista é o Centurion jogando no Liverpool. E sendo ali o terceiro maior artilheiro da Champions. E na temporada cara. Olha. É inacreditável velho. Ele fez 46 gols e deu 12 assistências. Né. Um número bom aí. Apesar de que eu acho menos realista do que o FM e do que o FIFA também né. E ele teve uma nota média. Cara com 109 de overall. A nota média dele na temporada foi 6.3. O Pé se pega muito pesado com as notas velho. É inacreditável. 6.3 tá me tirando pô. Opa. 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 Lobinaco. Seu momento de brilhar mais... Bruno Fernandes. Ah. Cara. Que beleza né. Só falta bola de ouro pra ele galera. Só falta bola de ouro. Só falta bola de ouro. Vai ser anunciado agora. Ah. Cristiano Ronaldo. Então ele não ganhou galera. O Adió Lobinaco ganhou. Não ganhou. E eu pergunto pra vocês então. Encerrando esse grande experimento com 3 jogos diferentes velho. Qual que vocês gostaram mais? O Krake Lobiné. Adió Lobinaco. Ou o Obina Obino. E qual que vocês acharam mais realista? Eu acho que acabou sendo o FIFA cara. O jogo que eu mais critico. Eu acho que acabou sendo mais realista. E o jogo que eu mais amo. Que é o Football Manager. Acabou sendo mais irrealista na minha opinião. Porque. Assim. Morata ganhar uma bola de ouro cara. É inaceitável. É inaceitável. Não dá. Não dá. Não dá. Então pessoal. Com essa bela cena. E ele ganhou o apelido de Bambam. Ai ai. Eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram não esquece de deixar o gostei. Esse vídeo deu uma trabalheira imensa pra fazer. Então ajuda muito se você me ajudar aí. Com gostei e se inscrevendo no canal. Beleza? Tamo junto. Grande abraço. Falou.